Sani Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, posso lhe dizer que isso não é ruim, não Seu jeito de olhar, quem quer me explicar Tem um desejo e vai acreditar Sani, I love you Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, posso lhe dizer que isso não é ruim, não Seu jeito de olhar, quem quer me explicar Tem um desejo e vai acreditar Sani, I'm so true I love you I love you Sani, I love you Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, posso lhe dizer que isso não é ruim, não Seu jeito de olhar, quem quer me explicar Tem um desejo e vai acreditar Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, você me falava de um sonho sem fim Sani, você me falava de um sonho sem fim Obrigado.